Vale e solicita a sua subscrição. A finalidade desta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber e discutir e votar as proposições desta comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. A senhora Patrícia Avião Mangalhães Ferreira, chefe de lei da presidência da Copaz, informando a impossibilidade da presidência Senara Inácio Meireves Chena de comparecer à audiência pública da comissão realizada em sede do 8 de 2018. Os senhores Ronaldo Scucato, presidente do Sistema Osseng, solicitando também apoio desta comissão para a severidade e obtenção de autórica junto à Agência Nacional de Águas para os presecutores do município de Morada Nova de Vida, pois todos os restantes do licenciamento dependem desta emissão. O senhor Bruno Ferreira Costa, secretário de Assessoria e Tecnologia, Assessoria Técnica Legislativa da Secretaria da Casa Civil e Relações Institucionais em Resposta ao Requerimento nº 818, de 2018. Publicado também no Diário Legislativo de 25.10, de 2018. Amarildo José Cavil, secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Vacitamento, em exercício, solicitando que seja realizada audiência para a apresentação do plano estadual para a retirada da vacinação contra a febre afetosa, publicado no Diário do Legislativo em 20.11.2018. A presidência também acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Resolução nº 58, de 2018. Projeto de VEI nº 50, 06, de 2018. Em turno único, deputado Isauro Cavalho. Também o projeto de VEI nº 2.480, de 2015, de 4.908, de 2018. Em primeiro turno, 5.043, de 5.180, de 52, 71, de 52, 84, de 54, de 88, de 2018. Deputado Fabiano Tomentini, da presidência Boca, para ser arrebatorida, vista ocorrida em 8 de 8 de 2018, no município de Campo Florido, décima megacana tech show. Segunda fase, segunda parte da hora do dia, primeira fase. Passa a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições de apreciação de plenário. Projeto de VEI números... De autoria do governador de Estado de Minas Gerais. Primeiro, ao parecer, no primeiro turno, Projeto de VEI nº 4.631, de 2017. Autoria do governador de Estado de Minas Gerais. O projeto de VEI, que fica encaminhado por meio de mensagem, número 293, de 2017, dispõe sobre a produção e a comercialização de queijos. Queijos Artesanais de Minas Gerais e da Outras Providências. Publicada no Diário do Legislativo, de 22 de novembro de 2017, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, da Agropecuária e Agroindústria e Administração Pública, Paraná. Nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Em cumprimento do disposto do artigo 173, parágrafo 3º do Regimento Interno, foi anexada à proposição do projeto de VEI nº 4.874, de 2017, que dispõe sobre a produção e a comercialização de queijos artesanais do cerro do Estado de Minas Gerais. Autoria também do deputado Vemcaria Silvestre, que trata de matéria semelhante. A proposição também foi analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que conclui pela sua juridicidade, condicionalidade e legalidade na forma do Superstituto nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto e essa comissão deve receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Parecer bastante grande, vou já ouvir a conclusão. esse parecer, só para os deputados tomarem ciência, ele foi o projeto de VEI do governador, com o apoio do deputado Agostinho Patruzzi, também com o nosso trabalho desta Comissão de Água Pecuária, nós passamos para que os consultores e também as lideranças do setor do queijo, tanto da Canastra como... Tanto da Canastra como também da Serra Geral, no norte de Minas, também do sul de Minas, do pessoal da região do Savitre, de todas as regiões do Serro, todas as regiões mandaram representantes, junto com o Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura, e formatou um novo projeto, no qual teria que ver estudo? Isso é muita coisa, só a conclusão. O senhor lê só um pedacinho do substitutivo. Tá. Conclusão. Diário do exposto, não pela aprovação do prédio de VEI, número 4.681, 2017, na forma do substitutivo número 2, a seguir redigido, e pela rejeição do substitutivo número 1. O substitutivo número 2 dispõe sobre a produção e comercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais e a Assembleia de Administrativos de Minas Gerais, no capítulo 1, Disposições Preliminares. Esta vez dispõe sobre a produção e a comercialização de queijos artesanais de Minas Gerais para os fins que se consideram, que é um monte de coisa, todos com a ação participativa dos interessados, inclusive da FAENG, também a Federação da Agricultura de Minas Gerais. Em discussão, apareceu do prédio de VEI, número 4.631, 2017, em primeiro turno. Os deputados que eu aprovo... Para discutir, presidente. A palavra é o deputado Duarte Mexer. Bom, deputados Cláudio e também o Gustavo, que se fazem presentes, deputado Arantes. Eu tenho certeza, deputado Arantes, que V. Exª e os demais deputados, nessa última eleição, nós vimos aí o candidato ao governo do Estado, que até foi eleito o futuro governador Romeu Zema. Ele, durante a campanha, ele falou sobre o queijo. Ele disse, olha, o produto que é referência no Estado de Minas é comercializado em outros estados, não é comercializado em Minas Gerais. Foi fala do candidato eleito. E ele é da região. E ele é da região em que se produz boa parte do nosso queijo artesanal e dos mais reconhecidos do Brasil. Mas ele não tinha sido informado que o projeto já estava tramitando e que o deputado Antônio Carlos Arantes criou esse caminho anteriormente e que, visto que haveria de ser a iniciativa do governo também, então a ideia do Arantes se somou ao esforço do governo, juntamente com o deputado Agostinho Patrus, e está transformando em lei. A partir de agora, então, Minas Gerais vai ter a normatização da comercialização de um dos seus principais produtos. Todo lugar que nós, mineiros, chegamos, chega na praia, chega na Bahia, e o pão de queijo, e o queijo de vocês lá? Os outros estados, as pessoas do resto do Brasil, nos conhecem pela fama do nosso pão de queijo e do queijo Minas, que é dos mais famosos e mais deliciosos do Estado e premiado internacionalmente, internacionalmente, o reconhecimento. E agora vem a lei de produção e comercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais. Então, nós estamos resgatando, nesse momento, uma iniciativa que será para sempre lembrada a valorização do queijo. Mas eu queria, deputado Arantes, tão somente ao estar fazendo esse pronunciamento, é parabenizar a V. Exª. Aqui tem muito trabalho de V. Exª, da determinação, da origem do deputado Antônio Carlos Arantes. Então, eu encaminho favoravelmente e, ao mesmo tempo que parabenizo a V. Exª, reconheço o esforço, o trabalho que a V. Exª tem já há muito, hoje chegando na aprovação da presente proposta. Parabéns a V. Exª. o meu reconhecimento ao autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, deputado Eduardo Bechir. Passar a palavra agora para o deputado também, Cláudio Mundo Novo. Eu também, deputado Bechir, eu gostaria também de parabenizar o deputado Antônio Carlos Arantes por esse belíssimo projeto, que vai se tornar lei, se Deus quiser. Eu estive agora na Serraria Sousa Pinsos, participando também de um evento lá sobre o queijo artesanal. Eu fiquei encantado, porque Minas tem um dos lugares que fabricam queijo da melhor qualidade e deveria exportar, inclusive, não sei como é que funciona, mas deveria exportar e fazer um reconhecimento, mesmo como já é reconhecido mundialmente, fazer. Então, deputado, parabéns, você é uma pessoa muito atuante, trabalha bastante por Minas, e tudo que você pode fazer pela Globo da Globo da Globo, você faz, trabalha muito e tem aqui meu apoio, viu, e que Deus abençoe a sua vida sempre. Obrigado, viu, deputado. Obrigado. 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 Presidente Antônio Carlos Arantes, mais uma vez, parabenizo pela iniciativa, nosso deputado Cláudio Eduardo Bechir, nossos companheiros aqui da casa, pela importância pelo ex-produto que é fundamental à Minas Gerais, conhecidos aí como produtores de queijo, hoje queijos, nós chegando aí internacionalmente e conhecidos pelo valor e como produtor rural e produtor de leite. Eu fico honrado de fazer parte dessa comissão e fazer parte de ajudar nessa votação desse projeto e que, com certeza, que fará um nome de Minas Gerais crescer muito mais. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Então, como vota, o deputado Duarte já deu o parecer favorável, o deputado Santana, o Cláudio Mundo Novo, ok? Voto sim. O deputado Santana também vota sim. E eu também voto sim. Duarte Bechir, sim. aprovado o projeto. Nós não podemos deixar de valorizar, nesse parecer, também o trabalho do deputado Agustin Patrus, que é um dos defensores ferrentes também do queijo, da gastronomia mineira, e que tudo caminha para ele ser o próximo presidente desta casa. E isso fará com que nós consigamos avançar não só esse projeto, como outros projetos importantes para Minas Gerais. Então, realmente, como bem disse o deputado Duarte, é um momento histórico, porque o queijo mineiro, ele tem idade, amadureceu, cresceu, desenvolveu, mas continua com o meu destino, quando se analisa as mudanças de legislação, a interpretação da legislação. Então, são já 12 anos que lutamos por esse projeto. Conseguimos, inclusive, para um projeto de minha autoria, que avançou-se, mas não foi suficiente para deixar toda, como é que eu posso falar, toda a engrenagem azeitada para que o produtor tenha facilidade de continuar produzindo e com qualidade e com facilidade para comercialização. Então, nós esperamos que esse projeto, que foi muito bem discutido em todos os setores, no Ministério da Agricultura, a Secretaria de Estado da Agricultura, a EMATEC, que faz parte, o IMA, que faz parte, e também produtores, sabe, Duarte, deputado Duarte, nós pegamos por região, região do Canastra, do Serro, Serra Geral, no Norte de Minas, lá nessa região do Sul de Minas, onde você veio votado, lá em Alagoas, que o pessoal daquela região também veio, das vertentes. Então, foi amplamente participativo a construção desta proposta. Então, o projeto que eu fui encaminhado antes pelo governador, ele ficava com, eu tinha, era muito deficiente, faltava-se muito para que eu chegasse na qualidade que o produtor e o queijo merecem. Então, graças a Deus, conseguimos, e estamos avançando agora, esperamos que nós possamos aprovar ainda na semana que vem, ou no máximo na outra, encerrar o ano com esse projeto aprovado, e que o governador do Estado possa ainda sancionar-o esse ano. Ou, se não, que o próximo governador, Romeu Zema, sanciona esse projeto. Já votamos já, né? Não, estava em discussão. Agora, só vai encerrar a discussão e votar. Não, já passei pela votação. Já temos... Já? Estava declarando votação. É. Agora, o projeto de lei, número 4.908, 2018, em primeiro turno, que dispõe sobre a comercialização de produtos cuja denominação possua o termo leite. este projeto passa a presidência, não tenho necessidade de passar, na ausência do relator, eu redistribuo ao deputado Gustavo Santana esta matéria e indago se ele está em condição de emitir o seu parecer. Estou, presidente. Pedido em dirigência, o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 4.908, barra, 2018, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que tem como finalidade proibir a comercialização de produtos que não sejam leite de origem animal sobre a denominação de leite. Requer que, vossa excelência, nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura e Precuária e Abastecimento, CEAPA, e a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, para que informe esta Casa sobre os impactos do situado projeto de lei no fomento da produção da agropecuária, no desenvolvimento do negócio agrícola e no comércio interestadual de produtos afetados pelo escorpo desta proposição. Bom, então, eu vou... Passa a palavra, então, eu continuo com o presidente e o deputado Gustavo Santana. Em votação ou requerimento, os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Só para isso, presidente, agradecer a presença de um grande amigo, companheiro, vereador lá de Tio Flotone, Gabriel Gusmão, que está presente aqui, nos assistindo aqui na tarde de hoje. Isso aí. Vereador novo, tem que ter uma tarefa grande lá. Mas eu agradecer o nosso país pela participação nesta reunião extraordinária da nossa comissão. Só para esclarecer desse projeto também, deputado Duarte, deputado Gustavo, também deputado Cláudio, também as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, os telespectadores da TV Assembleia, e vocês estão aqui presentes conosco, a importância desse projeto também. Porque hoje é o seguinte, o que é leite, você, todo mundo sabe que o leite vem de mamífero, é de vaca, é de cabra, é de ovinos, é de uma série de mamíferos. E a indústria, usando essa cultura do brasileiro de tomar leite, começou a criar-se leite de coco, leite de soja, isso não é leite, isso é produto que não tem nada a ver com leite. E quem está por trás de tudo isso é a Ambev, e a Ambev, vocês sabem, é uma das empresas mais ricas do mundo. Por quê? Porque estão querendo colocar produtos na mesa do brasileiro para substituir o leite de mamíferos, principalmente de vaca. E o pior de tudo é que eles pagam artistas para fazer uma propaganda danosa, mentirosa, contra o leite de mamífero. Falam que o leite de mamífero faz mal para a saúde, que esses é que não fazem, que tem gordura, que é aquela coisa toda. E chegaram a fazer uma campanha, inclusive apoiada por vários artistas, inclusive artistas famosos, falando que seria maltrato, seria maus-tratos dos animais, se você colocar uma vaca em confinamento, a retirada, colocar aquela ali, a ordenhadeira, a inseminação, que isso é maltrato animal. Então, a campanha, ela tem até o título, Dê Férias para as Vaquinhas, quer dizer, não vão mexer mais com vaca. E sem contar que, primeiro, a qualidade, o leite de mamífero é o leite que realmente tem, faz bem para a saúde, faz bem para, principalmente para as mulheres, que tem a questão de calcificação, é muito cálcio, então é muito importante. E sem contar economicamente, o leite é uma das atividades econômicas que mais gera emprego no Brasil e desenvolvimento do país. E quando você tem um ambev por trás, tem que ter muito cuidado. Então, a nossa iniciativa não é nenhuma criação desse deputado, não, estamos copiando o que se faz em outras partes do mundo, copiando simplesmente que nas embalagens, leite de coco, não, não tem nada de leite de coco, é um produto à base de coco, leite de soja, não tem nada, soja não dá leite, você tem um produto à base de soja que pode ter lá suas composições e explica, e o cidadão quer tomar, ou sim, mas falar que é leite, não. então, isso seria a proibição nas embalagens de qualquer produto que se denominasse, denominado leite que não seja de mamíferos. Sendo de mamíferos, pode ser até de camilo, como na Austrália, eu vi lá o pessoal tomando muito leite de camilo, de camila, pode ser de qualquer animal desde que realmente, desde que seja leite de mamíferos, não de plantas, principalmente, eu muito hoje falando leite de soja e leite também de uma série de coisas, de produtos vegetais. Então, esse é o nosso projeto e é importante. Pois não, deputado, fique à vontade. Só para lembrar, a fala de Vossa Excelência é muito oportuna e tenho certeza que o Cláudio, o Gustavo, o Gustavo já é produtor, mas está aproveitando para enriquecer os conhecimentos, porque essa palavra leite, ela realmente, a origem dela é o leite de mamífero. E o leite que nós costumamos e conhecemos é o leite de vaca. E a mamãe, quando queria me dar um leite que não fosse o de vaca, que eu me lembro que não gostava muito, é o leite magnésia. Esse tinha que tampar o nariz para tomar, porque eu não tomava fácil, não. Mas o de vaca, sempre tomei. Eu queria compartilhar aí dos ensinamentos de Vossa Excelência, mais um, né? Vossa Excelência que tem ficado tão famoso nas redes sociais, ainda mais pelo reconhecimento, pela coragem, pelo amadurecimento, pelo trabalho. Hoje também nos brinda com mais uma das vossas ações tão consistentes e conscientes que é defender o produtor rural. E, mais uma vez, parabenizo pela aprovação do projeto de origem do deputado Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado. E só complementando, deputado, quando nessas propagandas mentirosas falam que os animais estão sendo maltratados, um exemplo bom para ver a evolução tecnológica, mostrar que não tem maus-trato nenhum, é na sua terra, lá onde você foi bem votado, em Candeias. Em Candeias tem, hoje já tem projetos moderníssimos, onde a vaca, ela fica num espaço com ar-condicionado, 22 graus, com ar-condicionado, com toda a ventilação adequada, deitar o espaço para ela descansar, é uma... na areia, tudo macio, tranquilo, a limpeza ali da parte dos dejetos é feita diariamente, a água é uma água tratada. Então, hoje o brasileiro está evoluindo muito em termos tecnológicos. Então, não tem essa conversa de falar de maus-trato dos animais, isso aí já não... Primeiro que as empresas hoje não querem saber, porque um animal maltratado, primeiro que ele não produz direito, e segundo que o produto também não é de qualidade, que passa a ter toxinas, aquela coisa toda. Então, hoje, nós temos que trabalhar com projetos para incentivar e valorizar a inovação tecnológica que no Brasil avançou muito. Então, precisa fazer isso chegar nos produtores, não campanhas mentirosas denegrindo a imagem do tão importante veite do povo produzido pelo povo brasileiro. Bom, então... o seu requerimento, o Caio, não deixa eu te falar. Porque se não eu vou fazer o seu requerimento, eu vou fazer o dos outros também, se não chega na hora que o que nos interessa, não vai fazer o que eu vou fazer. Deixa eu te falar, mas eu pedi para não votar nenhum. o que eu vou fazer. É, não. É, não. É, não. Primeiro, a gente tem que contar o da... Então, mas o arco, o arco, o arco, o arco... Aqui, o Gustavo... Só um meu, que já está aqui tão tempão da audiência, porque, tirando a família lá de Itabila, esteja aqui e vem cá para a ideia. Eu vou suspender por um minuto. O deputado de Osão Melo, o parecer pela... o relator da matéria, o deputado, opina pela aprovação do projeto, com emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto, encerra a discussão. Em votação, o projeto de bem pelo processo nominal. Salvo emenda. Como vota o deputado Duarte Becher? Sim, presidente. O deputado Gustavo Santana? Sim, presidente. Eu também voto sim. Aprovado. Projeto de bem número 4.866... Não, mas... Eu sou que não é para ele votar. Pela matéria, não. Depois que ele vai sair... Como vota o deputado Cláudio Mundo Novo? O deputado Cláudio Mundo Novo vota sim. O deputado de bem número 4.865, 2017, em torno 1, declaratividade pública, Associação dos Agricultores Familiares do Córrego dos Tibursos, concede o município de São Domingos das Dores. de autoria do deputado André Quintão, e o parecer pela aprovação. O relator do projeto, deputado que opinou pela aprovação do projeto, na reforma, na forma original, em discussão, o projeto. Em votação, o projeto de bem pelo processo nominal. Como vota o deputado Duarte Becher? Sim, presidente. Deputado Gustavo Santana. Sim, presidente. Também voto sim. Aprovado. Projeto de bem número 4.883, 2017, em torno 1, declaratividade pública, Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Viva Sena, concede no município de Angelândia, do deputado Ivair Nogueira, e o parecer foi pela aprovação do projeto, na forma original. Em discussão, o projeto. Em certa discussão, em votação, o projeto de bem pelo processo nominal. Como vota o deputado Duarte Becher? Sim, presidente. Gustavo Santana. Sim, presidente. Eu também voto sim. Aprovado. Projeto de bem número 4.895, 2018, torno 1, declaratividade pública, publicação dos produtores rurais de água fria, concede no município de Grupo Priara. Era o deputado Luiz Humberto, e o parecer foi pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. O relator opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Em certa discussão, em votação, o projeto pelo processo nominal. O voto é o deputado Cláudio Muno, Mundo Novo. O deputado Cláudio Muno, o voto sim. E o deputado Duarte Becher. Sim. Eu também, o Gustavo Santana. Sim. Eu também sim, aprovado. O projeto de bem número 5.115, 2018, torno 1, declaratividade pública, associação de aposentadoria de Porteirinha, concede no município de Porteirinha. Era o deputado Cristiano Silveira, e também foi opinado pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Em certa discussão, como vota o deputado Cláudio Muno Novo? Deputado Cláudio Muno Novo, vota sim. Deputado Duarte Becher. Sim, deputado Gustavo Santana. Sim, eu também voto sim, aprovado. O projeto de bem também número 5.180, 2018, no número de declaratividade, publicação dos irrigantes do Noroeste de Minas, e Riganor, conselho do município de Unaíra. O deputado Inácio Franco. E o parecer foi pela aprovação do projeto com a emenda número 1, na Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Fabiano Torrentino, opinou pela aprovação do projeto, esteve sendo relator do projeto com a emenda número 1, da Comissão de Constituição e Justiça, em discussão, o projeto. Encerra a discussão. Como vota o deputado Cláudio Muno Novo? Deputado Cláudio Muno Novo, vota sim, presidente. Deputado Duarte Becher. Sim. Santana, Gustavo Santana. Eu também voto sim, aprovado. Requerimento número 10.999, 2018, turno único, requer que seja encaminhado ao governador de Estado, pedido de providência, convista à isenção por um período de pagamento dos tributos estaduais pelos produtores rurais do Estado, que comprovadamente tiveram prejuízo em consequência da greve dos caminhoneiros, sobretudo os produtores de leite e os criadores de suínas e aves. É do deputado Tiago Cota. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Também o projeto, o requerimento 11.262, 2018, turno único, que requer também que seja encaminhada à empresa de assistência técnica e assistência técnica e assistência rural do Estado de Minas Gerais, em mater, pedido de providência para que seja fornecido a assistência técnica necessária e regular a comunidade tradicional Cabeceira da Piabanha, localizada no Parque Estadual do Alto Cariri, no município Salto da Divisa, conforme demanda apresentada pela quinta reunião ordinária realizada... Revisada em 2018. Aqui cortou, ficou difícil de ver. Na Comissão dos Direitos Humanos. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O requerimento 11.361, 2018, turno único, que requer que seja encaminhada à Câmara dos Deputados, pedido de providência, convido à revisação de audiência pública a debater o projeto de lei nº 6.672, 2016, que institui a política nacional de redução dos agrotóxicos, e o projeto nº 6.299, 2002, que altera as leis, os artigos 3º e 9º da Lei 7.802, de 11 de julho de 1989, é de autoria também da Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.510, 2018, em turno único, requer que seja encaminhada ao Instituto Mineiro de Agropecuária, pedido de providência para dar viabilidade à execução orçamentária das emendas por sugestão popular ao PPAG e à lei orçamentária anual. Loa, de 2018, especificamente, da proposta de ação popular números 18 mil... Não, 18 mil não. Números 184 de 2017. Programa 104, Segurança de Alimentos. Executar as emendas IPU-4 nas ações 44-20 e 44-36, uma vez que já houve aprovação da cota orçamentária. Em votação, é da Comissão de Participação Popular, e em votação. Os deputados que aprovam permanecem quando se encontra. Aprovado. Requerimento 11.530 de 2018, turno 1, também que seja encaminhado à Universidade do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para dar viabilidade à execução orçamentária das emendas, para sugerir, por sugestão popular no PPAG e ao orçamentário anual LOA, de 2018, especificamente, proposta de ação legislativa número 188, 2017, Programa 24, desenvolvimento no Programa 24, que também é do desenvolvimento de atividade e educação, capacitação e pesquisa aplicada em águas, avaliar a possibilidade de execução da emenda IPU com declaração em recursos hídricos nas famílias agrícolas, EFAS, e na ação 4592, com atividade de planejamento, diagnóstico e a elaboração de cartívia em 2018 e capacitação em 2019. É de autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, a resposta se encontra. Aprovado. Também, requerimento 11.515, de 2018, requer que seja encaminhado a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, bastante pedido de providência para dar viabilidade à execução orçamentária de emendas, sugestão popular PPAG e verçamentária de 2018, especificamente das propostas de ação legislativa número 166, 2017, Programa 53, a venda porteira, executar a emenda IPU-4, na ação 4036, para realização de pesquisas sobre o processo de caracterização tecnológica e geográfica do queijo cabacinha e de requeijão moreno nas regiões do norte e nordeste do Estado, já que houve liberação de cota orçamentária 190-2017, Programa 55, Certifica Minas. Executar a emenda IPU-4, na ação 4121, já que houve liberação da cota orçamentária, 162-2017, Programa 64, Barragem de Minas, executar a emenda IPU-4, na ação 2051, já que houve liberação de cota orçamentária, avaliar possibilidade de aportar recursos na ação 1032, a fim de assegurar a execução da emenda E-189-2017, Programa 62, Infraestrutura Cural, executar a emenda IPU-4, na ação, para a construção de 200 terraços na bacia do Rio Fanado, já que houve liberação de cota orçamentária. Da Comissão de Participação Popular também, em votação ao requerimento, o deputado da própria União de Conso de Conta, aprovado, requerimento 11.517-2018, o número que requer que seja encaminhada a empresa de pesquisa agropecuária e de minerais, EPAMIG, pelo pedido de providência para dar viabilidade à execução orçamentária das emendas para sugestão popular, no PPAG e a Lei Orçamentária Anual, LOA, 2018, especificamente a proposta de ação legislativa 158-2017, Programa 25, Geração de Conhecimento e Tecnologia e Agropecuária, executar a emenda IPU-4, na ação, 4057, desenvolvendo pesquisa agropecuária e agroindustrial, já que houve aprovação da cota orçamentária, também da Comissão de Participação Popular, em votação ao requerimento, o deputado que a própria União de Conso de Conta, aprovado, terceira fase, recebimento de discussão e votação de proposições desta comissão. Passa a terceira fase, hoje em dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Com a palavra do deputado Gustavo Santana, para fazer a leitura de requerimento de vossa autoria. Sr. Presidente, esse requerimento que eu faço aqui na tarde de hoje é devido à empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG, do município de Itabira, onde está desmobilizando, querendo sair de lá da fazenda, onde já tem uma produção, onde já tem estudo, e onde é uma referência da EPAMIG no gado girleiteiro. E é uma preocupação muito grande dos produtores rurais, minha, como produtor rural, como deputado, faz parte dessa comissão, onde faz um trabalho maravilhoso, onde não tem impacto financeiro. Eu acho uma irresponsabilidade do governo do Estado de Minas Gerais tirar a EPAMIG de Itabira, onde já tem um trabalho construído, um trabalho dedicado, um trabalho sério, onde todos os produtores rurais daquela região dependem desse trabalho. É um trabalho hoje que é a referência do girleiteiro. Então, como eu falo, não tem impacto financeiro, por isso que eu estou apresentando esse requerimento, pedindo audiência pública, onde o prefeito municipal já foi convidado, alguns membros listados já no requerimento, e pedi a inclusão, que estava fora aqui do requerimento, do Sindicato dos Produtores Rurais de Itabira, que é uma preocupação muito grande. Todos os fazendeiros estão me ligando, todos os fazendeiros sabem do nosso trabalho regional. Tenho fazenda e sou produtor em Itabira, no município de Poema, Bom Jesus do Amparo, Nova União. Então, a gente sabe a importância da permanência da EPAMIG. E peço a compreensão dos meus pares para, junto comigo, a gente não deixar essa irresponsabilidade da EPAMIG sair do município de Itabira. Em votação, requerimento o deputado Gustavo Centeno. Os deputados que eu aprovam, permaneça como se encontra. Agora, agora eu volto a palavra para ele, para que eu possa fazer a leitura de requerimento de minha autoria. Palavra o nosso Antônio Carlos Arantes. Deputado, subscreve, requer, você se vê, nos termos do artigo 103, a linha A do Regimento Interno, que seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para que disponibilize imediatamente proteção aos senhores Valdemar, Eduardo Batista da Silva, Givaldo Dias Costa e Gilberto Antônio Faustino, moradores no acampamento Fome Zero, no local denominado Quilombo Campo Grande. E aos senhores Sivas, Vítor, Miglione e Giovanni de Souza Moreira, na vocabilidade de determinada parque industrial, todos situados no município do Canto Meio, diante das ameaças preferidas pelos dirigentes do MMST na região, bem como a Púria, Tome Providência, quanto os referidos às ameaças de forma a identificar responsáveis e outras pessoas que estão sendo ameaçadas. Então, é solicitando segurança para esses cidadãos que têm sido ameaçados de morte. Também o deputado que subscreve requer o acimento nos termos art. 103, 3A, do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para imediato cumprimento e reintegração de posse prevista no processo número 01-16-18-00384, barra 4. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão o despacho do processo em questão no qual expede mandado a reintegração de posse que encontra em anexo. Também a mesma comissão, sugerindo o requerimento para que nós possamos ir à Brasília, encontrar o senhor Luiz Antônio Nabã Garcia, que está sendo anunciado como secretário especial de assuntos fundiários, no próximo governo federal, do deputado Jair Bolsonaro, que será o presidente, e também com a senhora deputada federal, senhora Tereza Cristina, anunciado como ministra da Agricultura para o próximo mandato do governo federal, com membros da Frente Parlamentar da Agropecuária e também CADDR para entrega de documentos e informação sobre ocupações ilegais e as invasões de propriedade produtiva e o não cumprimento de mandato de reintegração de posse em várias partes do Estado de Minas Gerais. Também que seja encaminhado ao secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais pedido de providências, pedido de informações sobre a relação completa das terras devolutas catalogadas no Estado de Minas Gerais e informações sobre o procedimento adotado para efetivação e indenização das propriedades em termos de regularização fundiária. Também a audiência pública da Comissão de Agropecuária, para debater, desde o momento econômico, para debater junto com a FIEMG, também a situação da indústria e da agroindústria em Minas Gerais. E também para debater com a memoração dos 20 anos da Cooperativa de Crédito dos Servidores Militati da Polícia Civil e também da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, Cicobi Copeng. E também que seja formulado o voto de congratulização das cooperativas de servidores de Minas Gerais, acho que é o mesmo, não? A educação da... Cicobi Copeng tem a comemoração dos seus 20 anos. Se quer que seja dado também ciência da manifestação ao presidente da Copeng, o senhor Luiz Rodrigues Rosa, em reunião com convidados. Também que seja encaminhada a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMAD, pedido de providência para adoção de medidas administrativas necessárias encaradas de urgência para entrega imediato do bloco de guias de transporte pescado, previsto no Decreto 44.844, de 2018, que estabelece normas para licençamento ambiental e autorização ambiental de funcionamento. Tipifica a classificação de infrações, as normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos, que estabelece também procedimento administrativo de fiscalização e aplicação de penalidade. Também seja encaminhado também o regimento aos parlamentares mineiros no Congresso das Nações e à Secretaria Especial de Pesca e Aquicultura, com vista à sensibilização para a elevação da revisão da realização federal sobre a pesca. Com ênfase nos atos normativos, tratamento da piracema, da pesca do lambari, de vedação ao uso de instrumentos como rede capeada transmável, conforme portarias do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e recursos naturais renováveis de Bama, para essa modalidade com vistas à desburocratização da atividade. Também seja encaminhado a Secretaria de Pesca e Aquicultura em Brasil, pedido de providência para que adote medidas administrativas necessárias encaradas de urgência, respeitando os prazos máximos estabelecido na vez de 9.784, de 1969, que regula o processo administrativo nos âmbitos da Administração Federal para concessão e a regularização de registros gerais de pesca, suspenso ou conservado, inclusive dos registros provisórios, bem como a emissão de segunda via, quando necessário, em razão do prejuízo causado aos pescadores, dentro das quais em deferimento pelo Instituto Nacional de Previdência Social da concessão dos benefícios de seguro e desemprego. Também que seja encaminhado a Secretaria Especial de Pesca e Aquicultura em Brasil e ao Banco de Desenvolvimento do BNDES em Brasil, pedido de providência para que os documentos exigidos para a participação no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF Pesca, estejam em consonância com a organização federal relativa à atividade, dispensando as exigências de apresentação de documentos adicionais, em especial de permissão prévia de pesca não exigida pela marinha para determinados tipos de embarcação. Também que seja encaminhado a Secretaria Especial de Pesca e Aquicultura também de Brasil, pedido de providência para que analise a viabilidade da criação de um grupo de gestão participativa da pesca, com a participação de representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, Federação, Colônia de Pescador, Organização dos Pescadores Técnicos, Instituição de Ensino de Cada Região ou Bacia Hidrográfica, em gestão integrada e descentralizada, com vistas a discutir ações e necessidades relativas à atividade pesqueira, nos moldes de diretriz e estratégia do Programa de Pesca Comercial, Pesca Continental, gerenciamento por bacias hidrográficas do Instituto Brasil de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Também os deputados subscrevem, se encaminhados à Secretaria dos Meio Ambientes e do Mestre Central, o SEMAD pedido de providência para a revisão da visuação estadual referente à ponte de proteção à fauna aquática e desenvolvimento da pesca e da agricultura no Estado, respectivas regulamentações com vista à desburocratização da atividade. E também que se encaminhados à Secretaria de Pesca e Aquicultura em Brasil, pedido de providência para a modernização e informatização do processo de manutenção do registro profissional dos pescadores, de forma que se possa utilizar o sistema SILS-RGP, para envio de documentos de forma digitalizada, exemplo do modelo adotado pelo INSS digital, adotando-se as bases, com as mesmas bases dos dados. Também seja encaminhado à Secretaria de Pesca, em Brasília, o SEMAD pedido de providência também para a promoção de campanhas conjuntas de orientação aos pescadores quanto aos procedimentos para obtenção de licença e permissão, concessão, autorização e registro profissional de medidas de fiscalização e sanção estabelecida na lei federal 11.959-2019, de modo a enviar a penalização desnecessária das colônias de pescadores e entidades representadas. Também que seja encaminhado ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado e à Copasa, notas taquigráficas da décima reunião extraordinária desta comissão, que esteve por finalidade ouvir a senhora Sinara Inácio Meirelles Xena, diretora e presidente da Copasa MG, sobre as ações de investimento da empresa no Estado e para conhecimento. E o último, também que seja encaminhada à diretora e à presidenta da Copasa, pedido de informação sobre a utilização de canos de amianto para a distribuição de água pela Copasa no município de Monte Santo de Minas. São esses requerimentos, senhor presidente. Em votação, cada um por sua vez. Para encaminhar, presidente. Com a palavra, Eduardo Becher. Eu só queria aqui encaminhar e propor uma emenda ao requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, o requerimento número 12.944, que diz fazer o pedido de providência para que disponibilize a Polícia Militar, dar pedido de providência para que providencie proteção às pessoas. E aqui incluir a Polícia Civil, Polícia Militar e a Polícia Civil, porque a Polícia Civil faz a parte investigativa. É uma denúncia, é uma possibilidade, é um ato que a Polícia Civil, certamente, uma vez convocada, teria muito mais responsabilidade do que a Polícia Militar. Então, eu encaminho, apresentando a emenda ao requerimento número 12.944, 2018, o deputado Antônio Carlos Arantes, no sentido de que requer, junto à Polícia Civil de Minas Gerais, também a providência para que dê apoio e proteção às pessoas aqui citadas no referido requerimento. E, ao mesmo tempo que eu encaminho a emenda, eu parabenizo o deputado Antônio Carlos Arantes pela iniciativa dessa medida, importantíssima, uma discussão que tem ganhado espaço e que, certamente, requer os olhos atentos, é um conflito. E nós sabemos, lá, nesse conflito, dos interesses particulares, políticos, e que V. Exª tem dominado tão bem, com muita coragem, com muita determinação. Eu até retiro a emenda, uma vez que o deputado Antônio Carlos possa promover a mudança, para resguardar a autoria do requerimento. Se, assim, achar melhor, pode ser a emenda? A emenda, então, fica mantida a nossa emenda ao requerimento nº 12.944, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, momento em que parabenizamos pela iniciativa necessária do presente requerimento. Então, em votação, cada um, por sua vez, os requerimentos, salvo o requerimento 12.944. Como vota, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Retorna a palavra ao nosso presidente Antônio Carlos Arantes. Ainda continuando, em votação, o requerimento 12.944. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, a emenda nº 1, ao requerimento 12.944, barra 2018. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, deputado Gustavo. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir, deputado Cláudio Novo, pela participação, pela contribuição tão importante nesta audiência, nesta reunião extraordinária. Para todos esses requerimentos. Ainda temos mais requerimentos aqui, então. Também, de autoria do deputado Gustavo Santana, que seja também realizada a audiência pública desta comissão, para debater sobre a permanência da Fazenda Experimental da Empresa de Pesquisa Percuária de Menejais, de Pamir, no município de Itabira. Também, do deputado Gil Pereira, que seja realizada a audiência pública desta comissão, e com a Comissão de Meio Ambiente, e de Desenvolvimento Sustentável, para debater as demandas dos setores ligados à atividade agrícola, de agricultura e pecuária relacionada ao licenciamento ambientais. Do deputado Bosco, também que seja encaminhado à Secretaria de Fazenda, ao Sr. José Afonso, o Bicado de Belo Horizonte, pedido de providência para as melhorias do serviço seare da receita federal, estadual. Também que seja realizada a audiência pública para debater a atual situação da empresa Estesatécnica de Extensão Rural de Minas Gerais, Emater, bem como necessidade de sua reestruturação e capitalização em todo o Estado, tendo em vista sua relevância para o agronegócio mineiro e para o processo de geração de emprego e renda no campo, do deputado Dalmo Ribeiro. Também que seja encaminhada à Secretaria Especial de Pesca e Agricultura em Brasil, pedindo de providência para a adoção de medidas administrativas necessárias de carácia de urgência para a alimentação da portaria nº 2.546, de 29 de dezembro de 2017, que regula a autorização temporária da atividade pesqueira na categoria Pescador Profissional Artesanal, até a finalização do recadastramento geral de registro geral de atividade pesqueira, deputado Fabiano Tamentino e também de minha autoria. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente. Uma palavra ao deputado Gustavo Santana. Eu gostaria de convidar todos, contar com a presença sua, como grande defensor do agronegócio, dos produtores roais, do ADBX, Cláudio, dos companheiros, que eu vou fazer uma mobilização para que os deputados possam estar presentes no dia 6 do 12, às 15 horas, no Plenarinho 1, a audiência pública sobre a permanência da Fazenda Experimental da Epamiga. Então, gostaria da compreensão e ajuda dos meus parlamentares, meus colegas, para que a gente possa dar uma condição melhor tanto para Itabira e para a região. Dia? 6 do 12, às 15 horas, no Plenarinho 1. Vamos estar firme aí. Muito obrigado. Também sobre a mesa do relatório dos visitos realizada por esta comissão, em 19 de novembro de 2017, a Centrais de Abastecimento de Minas Gerais, Ceasa Minas, no município de Contagem, e também a décima edição da feira, Megacampo Tech Show em Campo Ruído. Na condição do relatório dos visitos, passa a fazer a leitura do relatório. Atendendo o requerimento da comissão, 9.729 de 2017, deputado Antônio Carlos Arantes, da deputada Ione Pinheiro, da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, visitou, no dia 19 de novembro de 2017, a instalação central de abastecimento de Minas Gerais, Ceasa Minas, no município de Contagem. Os deputados Antônio Carlos Arantes, Geraldo Pimenta e Ione Pinheiro estiveram presentes. Conclusão. As visitas atendeu aos princípios da conveniência e oportunidade, propiciando o crescimento da curva de aprendizado da Comissão de Agropecuária e Agroindústria acerca de temas relativos às estruturas organizacionais e de gestão dos entes governamentais, formuladores e executores das políticas afetas à comissão e sua consequente aplicação na aperfeiçoação e fiscalização da execução das políticas públicas de desenvolvimento agrícola e seus instrumentos, incluindo as políticas de abastecimento alimentar. cabe a esta comissão continuar acompanhando o tema, tendo em vista sua estrita competência regimental. se os deputados estiverem de acordo, se não, o que se manifesta? E tem mais um, dois relatórios. Eu também... Eu também... Nem eu sabia, nem eu sabia. Nem eu sabia. Atendendo também o requerimento desta comissão, o diretor e o deputado Antônio Carlos Alain, Comissão de Agropecuária e Agroindústria, visitou dia 9 de 8 de 2018 a décima edição da feira Cana Campo Tech Show que este ano passou a denominar Mega Cana Tech Show realizado em Campo Florido, Minas Gerais. Os deputados Antônio Carlos Alain, Felipe Petit, Leonid Bolsa, Gil Pereira e Antônio Carlos participaram da visita e outros convidados presentes também foram os deputados Marcos Montes, Renato Soares de Freitas, prefeito de Campo Florido, Paulo Piau Nogueira, prefeito de Uberaba, Rui Gomes Nogueira, Ramos, prefeito de Pirajuba, Marcos César Brunose, presidente de Cana Campo, Mário Ferreira Campos, presidente de Ação da Indústria de Sucro e Energia de Minas Gerais, Ana Caruína Alves Gomes, representando a FAENG, Nelson Luizio Crastel, presidente da Comissão de Cana e Açúcar da FAENG. Conclusão, a visita atendeu aos princípios da convivência e oportunidade propiciando um maior e melhor conhecimento da Comissão de Agropecuária e Agroindústria acerca dos temas relativos à inovação tecnológica da cadeia produtiva suco-energética e sua consequente aplicação no aperfeiçoamento de organização sobre as políticas públicas afetas a ela. Cabe a esta comissão continuar acompanhando e tendo em vista sua estrita competência regimental. Os deputados estão de acordo com o relatório? Tudo sentindo. Estão de acordo? Permaneçam esse encontro. Muito obrigado. Sobre a mesa, apareceu de redação final também, dos projetos de lei, número 4.313, 4.356, 2017, 4.970, 2018. Em discussão, os apareceu. Em votação, os apareceu. O deputado, que eu aprovo, o governo se encontra. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, dos convidados e do público presente e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a abertura da ata e encerra o trabalho. Muito obrigado a todos. na banca. Obrigado. Obrigado. Obrigado.